Salve, salve galerinha! Bem-vindos mais uma vez vai aqui na área hoje trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é um vídeo meio que explicativo, eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeos, eu fiquei praticamente um mês Queria pedir desculpas aí para vocês pela demora, é porque realmente eu estava trabalhando bastante nesse último verão Então estava bem complicado mesmo conseguir gravar e batalhar também, eu quase não estava jogando Pokémon Mas agora que passou eu estou mais tranquilo, então estou tendo um tempinho extra aí, então eu resolvi voltar com as atividades no canal E esse vídeo é basicamente para dar uma organizada no canal, que era isso que a gente estava precisando Então meio que eu vou estar explicando algumas coisas hoje para vocês aqui Eu também estou jogando ao mesmo tempo em que falo com vocês, mas eu estou jogando aqui VGC Moon Series que está no finalzinho Mas voltando aqui, basicamente eu vou estar explicando aqui os horários e também os dias das atrações aqui do canal Então nós vamos continuar com as três principais, que no caso é a nossa PS Live, que a gente fazia toda segunda-feira Depois nós temos o nosso quadro VGC Drops E também nós temos a nossa Batalha Smogon, que a gente costumava postar todo final de semana E depois nós tínhamos outros dois quadros, que era a Sessão de Dúvidas e também o outro quadro que era em parceria com a Poké Evo E a gente costumava postar finais dos torneios de lá Mas esse último que eu falei agora eu vou estar dando uma explicada melhor mais para frente Mas voltando aqui, a gente vai começar falando sobre o nosso quadro PS Live E vai continuar sendo toda segunda-feira e vai começar às 7 horas da noite Então para quem não sabe pessoal, a PS Live que eu faço é... Eu faço uma livezinha jogando Pokémon Showdown Então a galera que quiser me desafiar e quiser batalhar contra mim é só marcar nesse dia aí E também segunda-feira às 7 horas aí começar a me chamar para batalhar Eu, no caso, eu costumo colocar a Tire que eu vou jogar Então a galera só quer ao time E me chamar lá que fica bem mais fácil Depois nós temos na quarta-feira Na quarta-feira às 7 horas também eu vou estar trazendo os vídeos de Pokémon VGC Então que é o nosso quadro VGC Drops E ultimamente eu não tenho conseguido postar Porque eu tive um problema lá com direitos autorais Mas eu descobri o porquê Então eu já meio que dei uma resolvida nisso Então eu vou continuar com o nosso quadro VGC Drops Lembrando que agora a gente vai trazer o novo formato que é Ultra Series Eu estou jogando aqui no Showdown pessoal O VGC Moon Series para meio que dar uma compensada nos vídeos que eu não postei Então só lembrando aqui, 7 horas da noite, quarta-feira Pokémon, o nosso quadro VGC Drops E depois nós temos no sábado Que vai ser às 7 horas também vai ser o nosso quadro Pokémon Wi-Fi Battles Então as batalhas de Smogon que eu costumo postar Então eu meio que vou estar trazendo para vocês E depois pessoal, nós temos o quadro Sessão de Dúvidas Que não dava tanta visualização assim Mas eu não vou estar deixando de postar também Vou estar postando de vez em quando alguma coisa que a galera precise saber Que tenha dúvida de alguma coisa E no domingo pessoal, eu vou estar trazendo para vocês o quadro Em parceria com a Smogon, com a Poké Evo E são as finais dos torneios que eu vou estar postando aqui para vocês Pode ser de showdown, pode ser de 3DS Mas eu vou estar trazendo para vocês Eles meio que me pediram para poder comentar as batalhas O último que eu fiz foi esse meu último vídeo antes desse Então se vocês não conseguiram ver, cola lá para vocês poderem assistir E é isso, essas vão ser as atrações do canal daqui para frente E como eu posso dizer É como eu falei, eu vou dar uma organizada Então a partir da semana que vem eu já vou estar trazendo essas coisas todas para vocês Então já se inscreve no canal E já ativa o sininho para vocês não perderem nada Então é isso galera Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, abração e fui Tchau 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 Tchau